Pois é, olha que coisa, hein? A OAB de Minas Gerais nomeou um cachorro para a diretoria de maus-tratos ao animal. Olha que coisa, finalmente um diretor competente na OAB. Garanto para vocês que é melhor do que 99,9% dos diretores que tem na OAB. Essa notícia foi sugerida por Galo Doido, Billy Viana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E olha só, é uma coisa que eu sempre falo. O grande risco que tem no Brasil não é a falta de ação. É ao contrário, é o idiota com iniciativa. O que mais tem aqui no Brasil é idiota com iniciativa. Aquele cara que não faz ideia do que ele vai fazer, mas ele tem que fazer coisas. Então o cara assume a diretoria não sei aonde e resolve mudar isso, mudar aquilo, fazer não sei o que lá, fazer não sei o que lá e acaba afundando as coisas. Nesse sentido, esse diretor aqui da OAB que se chama Beethoven Fernandes Moreira tem um potencial muito grande. Eu garanto para você que ele, se tentar fazer alguma mudança muito grande, como ele não fala português e não fala nenhuma língua humana, vai ser pouco provável o resto do pessoal obedecer a ele. E dessa forma ele não vai conseguir causar tanto dano quanto um diretor humano causaria. Olha só o que eles fizeram aqui no Instagram da OAB Oficial. Tem aqui a portaria 22 de 2023 e a presidente da Comissão de Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, no uso de suas atribuições, resolve nomear Beethoven Fernandes Moreira, animal não humano da raça Shih Tzu. Achei ofensivo, hein? Chamar de animal não humano, acho que é meio ofensivo isso. É incapaz do pessoal dos preconceitos de identidade reclamar disso daí. Como que você assume que ele é um animal não humano e não um animal não humana? Isso é problema. Só pelo fato dele ser macho? Ele é homem? Como assim? Então, absolutamente incapaz brasileiro de patinga filho bichológico da doutora fulana de tal, como diretor estadual da coordenadoria fiscal de combate aos maus tratos da comissão e coisa e tal, né? Enfim, é lógico, isso aqui foi um golpe de marketing, né? Pra mostrar o trabalho da comissão. Ninguém provavelmente sequer sabia que existia tal comissão. E, no final das contas, ficaram sabendo, né? Em termos de marketing, foi um marketing muito bom, funcionou muito bem. E, como eu digo, do ponto de vista até prático da coisa funcionar, eu sugiro até que tire o cargo da doutora Patrícia... Não, e da Mara Fernandes Oliveira e dê pro cachorro. Eu acho que ele vai fazer um trabalho muito melhor que o dela. Certamente ele não vai fazer, por exemplo, a besteira de nomear um outro cachorro para a comissão, uma vez que ele não sabe fazer isso, né? Então, é lógico, é uma brincadeirinha, é um negócio pra chamar atenção. E, nisso, tiveram sucesso, a gente tá falando disso aqui. Saiu em inúmeros jornais essa nomeação de cachorro como diretor de combate aos maus-tratos aos animais e coisa e tal. E o que me chama atenção nessa história mesmo é... Você, advogado mineiro, você tá pagando por isso, sabia? É, você tá pagando por isso. Eu pago aqui no Rio também. Se der ideia, deve ter feito coisa aqui. Deve ter feito isso aqui no Rio de Janeiro também, né? Ou seja, esse que é o absurdo da OAB. É o que eu falo, já tá mais do que na hora de discutir essa questão da obrigatoriedade da OAB pra exercer a advocacia. Isso é um absurdo completo. No mínimo, deveria ter abertura para entidades concorrerem nesse negócio, né? Ou seja, você pode dizer, por exemplo, que no Brasil, que você precisa ter um registro em uma entidade profissional do direito. Mas não precisa ser OAB. Pode ser OAB, pode-se criar uma segunda OAB, ou sei lá, um registro de certificados de advogados do Brasil, sei lá, uma outra entidade. Porque no mínimo você teria concorrência. E você tendo concorrência, você teria questão de mais eficiência. Hoje, a OAB presta que serviço aos advogados? Ela presta uma enorme quantidade de serviços. Quer ver? Eu vou falar todos os serviços que a OAB presta aos advogados. Fim da lista. Então, esses são todos os serviços que ela presta. Ela não faz nada. Você acha que questão de maus tratos de animais serve pra alguma coisa? Pra nada. Por que a OAB tá se metendo nisso? Ok, um advogado pode correr atrás de maus tratos dos animais, né? A polícia pode correr atrás de maus tratos dos animais, porque tá na lei brasileira esse tipo de coisa. Então, ela pode ir lá e correr atrás disso. Mas, fora isso, pra que a OAB vai cuidar disso? A OAB deveria estar preocupada com os advogados, com as pessoas, com a profissão. E não tá. E por que não tá? Porque não precisa. É um órgão monopolista. Só pode ter nele pra você advogar no Brasil. Você precisa ter carteirinha da OAB. Precisa pagar a anuidade absolutamente estratosférica da OAB. E que fica bancando esse monte de coisa aí que não tem nenhuma lógica, né? De novo, acho que o cachorrinho aqui é o melhor nessa história aqui. Ele deveria ser o presidente da OAB. Faria muito melhor que o presidente atual. O problema todo é justamente essa palhaçada toda que é criada aí nos diretórios e nos vários locais da OAB. Aqui no Rio de Janeiro, a OAB fica num prédio super luxuoso, com vista pro mar ali na Terra do Flamengo. Lindíssimo o prédio da OAB. E a gente pagando uma fortuna. Pô, não dá pra vender esse prédio aí, pegar uma salinha no centro da cidade, fazer um negócio pequeno ali. Porque, afinal, o objetivo é atender os advogados e baixar o valor da mensalidade. Mas não, não vão fazer isso nunca. Por quê? Porque eles são monopolistas. Eles podem definir o valor e você tem que pagar. O advogado não tem alternativa. Se não pagar, ele não pode exercer a profissão dele. Então, é um absurdo completo isso daqui. Isso aqui acaba chamando a atenção pra esse aspecto. Em quantas besteiras a OAB está envolvida, como, por exemplo, maus-tratos dos animais, que não precisaria estar e poderia diminuir o valor da anuidade por conta disso, né? De novo, é lógico que eu não sou a favor de maus-tratos de animais. Eu sei que é uma coisa ruim. Agora, você já tem a polícia civil pra fazer isso, a polícia militar já tem todo o aparato de proteção do Estado pra coibir a violência com os animais. O que a OAB tem que fazer? Tem que ter comissão de maus-tratos de animais. Pra que isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.